A Mariana é estudante de guitarra portuguesa. A Mariana é estudante de guitarra portuguesa no único curso em Portugal de guitarra portuguesa, que é no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Os professores e os diretor estão ali. Obrigada por terem vindo. Professor Fernandes, professor Castela e o Instituto Politécnico de Castelo Branco tem várias escolas. Uma delas é a Escola de Artes Aplicadas. A Mariana estuda nessa Escola de Artes Aplicadas e estuda guitarra portuguesa. É algo que nos diz muito a nós, portugueses, que vivemos no estrangeiro. A guitarra portuguesa, quando trina, trina no nosso coração também. Vamos aplaudir, ela está a preparar-se, a Mariana. Ela está a estudar em Castelo Branco. Boa tarde a todos. Um grande obrigado para toda a gente, para todos os participantes, para as pessoas que vieram, para as pessoas que aqui trabalharam, chegaram aqui às seis e meia da manhã para montar tudo, toda essa logística toda. Um grande obrigado a todos. Foi, mais uma vez, só muito contentos, vimos como movimento associativo, junto e vimos que valeram a pena. E, como a Líria já disse, e muito obrigada Líria, estudo no Instituto Politécnico do Castelo Branco, na Escola Superior de Artes Aplicadas, guitarra portuguesa, é lá que existe um curso de guitarra portuguesa no meu país. E queria agradecer a todos por esta oportunidade de estar aqui. E, como a Líria já disse, e muito obrigado a todos. E eu o vice-presidente do Castelo por estarem a acompanhar-me e queria agradecer. É o que o meu faz. E, como a Líria já disse, e muito obrigado a todos. E, como a Líria já disse, e muito obrigado a todos. E, como a Líria já disse, e muito obrigado a todos. E, como a Líria já disse, e muito obrigado a todos. E, como a Líria já disse, e muito obrigado a todos. E, como a Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. E, como a Líria já disse, e muito obrigado a todos. E, como a Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. Obrigada. E vamos chamar ao palco. Muito obrigada, Mariana Martins. Bom regresso a Portugal. Vocês já regressam hoje, não é? Amanhã, regressam amanhã. Então bom descanso. Então bom descanso. E agora vamos chamar ao palco o José Alberto Reis. São à espera do José Alberto Reis. Mas confessem que foi uma boa descoberta a Mariana Martins. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. A Líria já disse, e muito obrigado a todos. Bom, parabén.